Subdividida Digamos que eu queira criar somente dois materiais Um material cromado e um material preto Então eu vou fazer aqui o seguinte Vamos lá no painel Geometry No painel Geometry Eu vou dar aqui um... Aliás, em Polygroups Vamos em Polygroups Eu vou dar aqui um Group Visible Então vamos clicar aqui em Autogrups Autogrups, nós temos aqui quatro grupos Agora eu vou fazer o seguinte Vamos ocultar as duas presilhas Vou dar um Ctrl W Vamos inverter a visualização Ctrl W E assim nós temos dois grupos agora Com esses dois grupos, nós vamos criar a pintura Então o grupo 1 primeiro Vamos visualizar aqui o grupo 1 Dividir esse grupo Até que ele fique na malha superior Vou copiar aqui uma coloração vermelho Vamos inverter a visualização agora E vou colocar uma coloração azul Duas cores bem distintas Agora podemos visualizar tudo E vejam que as duas cores foram criadas Por fim, vamos lá em Texture Map New from Polypaints Criamos a nova textura Vamos clonar essa textura Com essa textura clonada aqui no nosso painel Vamos lá em Texture Em Texture nós vamos aplicar um Flip Vertical E vamos exportar essa textura finalmente Então vamos colocar mais um ID aqui O ID da presilha Então colocamos aqui como ID E clicamos em Guardar Agora tem mais um detalhe importante O software de pintura Geralmente eles não fazem o Ambiente Occlusion Aquele efeito de Ambiente Escuro Então para a gente poder facilitar aqui a nossa criação Nós vamos voltar na nossa colchonete Voltar aqui no nosso colchonete básico Nesse colchonete eu vou pintar ele totalmente de branco Vamos dar aqui um Fill Objects Vamos voltar a divisão dele máxima Seis divisões Vamos voltar aqui primeiramente Vamos aguardar aqui o cálculo Ele está com uma divisão bastante pesada De quadro de pólis Então isso é realmente bem extensa Mas isso dá mais Dá mais solução As deformações que nós fizemos Primeiro eu vou pintar ele totalmente de branco de novo Só para poder confirmar aqui a coloração Agora vamos lá em Masking Através do Ambiente Occlusion Ou através da cavidade do objeto Nós vamos Mascarucion Então vamos voltar aqui Vou aguardar salvar Primeiramente Ele está habilitando aqui o Quick Save Vamos aguardar rapidinho Prontinho Quick Save foi aplicado Agora nós vamos lá no painel Masking Masking Nós vamos mascarar aqui Através do Ambiente Occlusion E eu vou clicar aqui em Masking Ambiente Occlusion Nós temos aqui algumas intensidades Algumas alterações Isso aqui fica a critério de cada um Algumas pessoas gostam da máscara mais intensa Ou menos intensa Enfim É só trabalhar aqui a intensidade dessa máscara Através do Ambiente Occlusion Vamos aguardar aqui o cálculo O progresso E assim que terminar aqui Eu já volto com o vídeo na sequência O Ambiente Occlusion foi aplicado Só que nós percebemos que ele foi Bem pouco aqui a intensidade dele Então temos que aumentar a intensidade Do Ambiente Occlusion Eu vou colocar aqui em 4 Aproximadamente E vou adicionar mais um Masking Ambiente Occlusion Vamos ver o que vai ocorrer aqui agora No nosso modelo Qual que será o resultado Percebam agora que esse Ambiente Occlusion Ele já definiu bem melhor o nosso objeto Agora eu vou inverter essa máscara Temos aqui um botão Inverse Para poder inverter essa máscara E vamos dar aqui um Sharp Masking Sharp Masking não Vamos ao contrário Blur Masking Vamos aguardar aqui o processamento Blur Masking eu vou dar aqui um Shrink Masking E um Blur Masking novamente Ok Agora vamos pintar essas partes aqui de escuro Uma cor bem escura Um cinza bem escuro Então selecionei aqui a coloração cinza E agora vamos lá em sem a máscara Vamos dar aqui um Clear Que sem a máscara nós vamos perceber Como que vai ocorrer aqui o Ambiente Occlusion Com esse Ambiente Occlusion aqui Eu já tenho aqui uma noção boa De como que vai ficar o meu modelo O meu objeto E agora vamos exportar essa máscara aqui também Essa textura Então para a gente poder exportar essa textura Vamos lá em Texture Map New From Polypents Vamos aguardar aqui o calco Já copiou aqui a textura Ok Vamos clonar essa textura E agora vamos exportar essa textura Então essa textura nós vamos dar um Flip Vertical E vamos exportar aqui como Ambiente Occlusion Então Ambiente Occlusion do colchonete Vamos exportar, vamos aguardar aqui o cálculo Vou salvar aqui como colchonete Porém Ambiente Occlusion Temos aqui o Normal Map O Color ID E temos também o AO Que vai significar Ambiente Occlusion Vou salvar como JPEG mesmo Essa daqui não precisa salvar em alta resolução Nós vamos utilizar somente para fazer um efeito de escurecimento em algumas partes Então aplicamos aqui o Ambiente Occlusion Quando salvamos em JPEG Ele vai me dar um documento aqui para mim definir a qualidade desse JPEG A qualidade e o tamanho aqui Então vou colocar a qualidade máxima Vou colocar em 100 Arrastamos aqui a qualidade para 100 Também clicamos no botão OK Meu modelo aqui para a base, o Base Mesh Vou tirar essa textura também Vamos desabilitar aqui a textura desse modelo Pintar ele todo de uma cor somente Vamos dar aqui um Fill Object nele como branco Uma coloração clara Certo? E agora vamos exportar o nosso objeto Então vou voltar aqui em Geometria e vou fazer um teste aqui bem rápido Vou duplicar esse modelo Ctrl Shift D Dupliquei Vamos vir aqui em Geometria Vou tirar a subdivisão maior dele Então aqui em 5 subdivisões eu vou clicar em Delete Heighter Para poder deletar a subdivisão maior E em Delower, na divisão 1 Eu vou clicar em Reconstruct Subdivision Para ele reconstruir uma subdivisão Vamos ver aqui se ele vai aceitar Realmente ele não vai voltar à divisão anterior Vamos deletar aqui as divisões maiores E damos um Reconstruct Ele não aceita, mas tudo bem Não tem problema aqui no caso Vamos exportar esse modelo Vamos deletar esse modelo aqui que nós fizemos o teste Foi somente um teste rápido para ver se ele vai voltar àquela divisão anterior Que aí nós poderíamos até testar Quem sabe ele abrisse no programa tranquilo com o Normal Map Mas essa malha aqui está bem leve também É uma malha com poucos polígonos Então ela é bem aceita para poder utilizar em jogos Vamos aguardar aqui o cálculo Ok Vamos dar um Ctrl N Porque ele saiu copiando aqui o meu modelo Na cena Agora nós vamos exportar esse modelo Para poder exportar Vamos voltar a geometria aqui para 1 De todos eles Então Esse segundo modelo aqui também eu vou voltar para 1 Vamos colocar aqui em uma subdivisão E o modelo da presilha E o modelo da presilha Também em uma subdivisão Perfeito Vamos duplicar esses 3 modelos aqui Então vamos dar um Ctrl Shift D na presilha Ctrl Shift D na fivela Ctrl Shift D no colchão Colchonete Vamos juntar os 3 agora Vamos deixar os 3 juntinhos aqui em cima E esses 3 de cima aqui Eu vou deletar as subdivisões dele Então eu estou mantendo abaixo Estou mantendo lá o original E na cópia que eu estou deletando as subdivisões Então nessa presilha que eu vou deletar também Vamos abrir o Subtool junto Deletamos a subdivisão da presilha Deletamos a subdivisão da fivela E agora vamos deletar a subdivisão do colchonete Temos os 3 modelos aqui Vamos juntar os 3 modelos agora Através do Merge Down Então vamos aqui no botão abaixo De Split temos Merge Damos um Merge Down Mais um Merge Down E temos aqui agora um único modelo Como vocês podem ver aí Um único modelo Com somente uma divisão Nesse único modelo Vou desabilitar aqui o Polypaint Para a gente poder enxergar sem a textura Vamos ver aí como que está Ok Agora vamos fazer o seguinte Eu vou vir aqui em Polygroups Polygroups eu vou definir 3 grupos a esse objeto Então em Polygroups Vou dar aqui um Auto Groups primeiro Então Auto Groups Ele vai criar um grupo para cada objeto Agora eu vou dar um Hide nesse objeto aqui Temos que ocultar os nossos objetos No subtudo também Senão eles acabam atrapalhando Ok Damos um Hide Vamos inverter a visualização agora E vou dar um Hide aqui nessa parte da presilha Então demos um Hide na presilha Vamos dar aqui um Ctrl W Para se tornar um grupo único Temos um grupo aqui separado agora Invertemos Damos um Hide E transformando em um grupo somente Agora nós temos 3 grupos aqui O grupo do colchonete O grupo da fivela E o grupo da presilha Temos 3 grupos bem separados Vamos exportar esses 3 grupos agora Então vamos exportar aqui para a nossa pasta E vamos chamar aqui de colchonete E vou exportar como OBJ Exportei o modelo Agora nós vamos fazer o seguinte Esses grupos Pelo ZBrush Ele é exportado com a nomenclatura de número Então ele é identificado através de vários números Eu vou abrir o 3D Max E vou importar esse modelo E vou dar nomes aos bois Vou colocar nomes em cada uma dessas peças Para a gente poder fazer uma importação de forma organizada No programa de pintura Que vai ser o Quixel Então primeiro eu vou abrir o 3D Max aqui Perfeito 3D Max já está aberto Agora vamos somente importar Vamos clicar em Import Import Vamos lá no nosso ambiente de trabalho E vamos abrir a pasta do tutorial Na pasta de tutorial Nós temos aqui o arquivo colchonete.obj Clicamos em Open E ao abrir nós temos os 3 grupos aqui O grupo 11.910 O grupo 19.311 O grupo 34.000 Como vocês podem ver São os 3 modelos Porém com o nome bem estranho aqui Para grupo Vamos importar como de Table Poly Não vamos importar como Single Mesh Caso contrário vai unir os 3 grupos Então eu quero os 3 grupos separados E não vamos importar nem materiais E Unicure Color também não precisa Quero 3 cores diferentes Então clicamos aqui em Import Após importar nós temos aqui o modelo Vamos ver aqui Temos o colchonete Temos também a fivela E temos as presilhas Agora vamos dar nome a cada uma dessas peças Então primeiro aqui eu vou chamar de presilha Presilha agora sim Com ilha no final Não é presilha não Acabei renomeando os arquivos lá errado Mas eu vou corrigir agora Aqui eu vou colocar como fivela Perfeito E aqui como colchonete Colchonete, presilha, fivela Agora vamos exportar esse modelo Então eu vou exportar aqui esse modelo Único Então vamos dar aqui um Export Export Vamos lá para a nossa pasta do tutorial E dentro da pasta do tutorial Vou exportar como OBJ E vou substituir esse colchonete que já existe Então vamos dar aqui um Save Então veja que ele vai falar Que vai substituir o modelo Sem problema Aqui não precisa mudar nenhuma dessas opções Só marcar aqui como ZBrush O método de exportação E clique em Export Ele não vai dar nenhuma mensagem de erro Significa que está tudo ok Se der alguma mensagem de erro Vocês tem que voltar e avaliar O que pode estar acontecendo de errado Uma coisa que eu costumo fazer aqui também É abrir o mapeamento do objeto Só para checar se está tudo ok Então eu vou aqui Unwarp UVW Abro meu mapeamento através do OpenUV Editor E observem que o mapeamento dele Está bem complexo aqui Ele não está aquele mapeamento que estava lá no ZBrush Alguma coisa acabou ocorrendo de errado Vou conferir depois lá direitinho Mas aqui Vamos ver o mapeamento agora dessa fivela No Warp UVW O da fivela também Como vocês podem ver Teve alguma coisa de errado Que ocorreu aqui E o da presilha Provavelmente também teve algum erro Não exportou o mapeamento Então eu vou voltar no ZBrush E vou conferir Foi bom ter olhado isso Está vendo que Isso é uma das maiorias partes Que dão erro nos nossos projetos Então eu vou excluir esse modelo Vou lá no ZBrush mais uma vez Vamos ver aqui no ZBrush Como é que está o mapeamento dessa parte aqui Vamos voltar aqui no objeto único Esse objeto único Vamos aqui em UVMap Eu vou dar aqui um Morph UV Morph UV está normal O problema aconteceu Porque eu uni os objetos Geralmente eu faço isso Porque eu mapeio no 3D Max Como eu falei lá no início Do nosso tutorial Eu gosto de mapear no 3D Max Só que aqui eu acabei esquecendo Desse detalhe Quando nós unimos os objetos Eles acabam perdendo o mapeamento Então aqui para não perder o mapeamento Nós vamos exportar esses objetos aqui Os objetos individuais Vamos deletar essa cópia Que nós criamos Pegamos os objetos aqui Na divisão mínima possível Nesse caso aqui Eu vou vir aqui em UVMap Vou voltar para o meu objeto E vou exportar esse objeto Então vamos lá em Export Vou exportar como colchonete E sim Agora eu vou selecionar o outro objeto Que será a fivela Vamos exportar Fivela E vou exportar como OBJ também E por fim a presilha Então a presilha já está aqui Numa subdivisão baixa Deixa eu me ver aqui bem de perto Sim está Vou exportar essa presilha E vou exportar no formato OBJ Perfeito Vamos lá no Max Mais uma vez vou importar os três objetos Um de cada vez Então eu importei o meu primeiro Com o Meditable Poly E sem essas opções aqui de material Vou exportar o segundo objeto agora Vamos dar aqui um Import Fivela Desmarca Marca essa opção E desmarca as duas Import Por fim Vamos importar o terceiro modelo Import A presilha Vamos marcar somente Editable Poly Desmarca o material Importamos a presilha Ok Vamos abrir agora Para conferir esses objetos Observem que O nosso objeto aqui Ele está separado Tá Isso na verdade Não é interessante para a gente Nós temos que ter o objeto Unificado Deixa eu ver aqui Se eu consigo consertar isso aqui Através da importação Vou dar um Import novamente No colchonete Editable Poly Single Mesh Tá Marcamos a opção Single Mesh E aqui podemos desmarcar a opção Materiales Vamos importar esses objetos agora Como Single Mesh Vamos ver aqui Observem que agora sim Single Mesh Ele importou tudo unificado E vamos fazer da mesma forma Nos outros dois objetos Tá Tá vendo que Como ocorreu aqui Esses erros são comuns De ocorrer Tá Mas o importante é a gente saber Como corrigir Então vou vir aqui em Import Vamos importar a fivela Import como Editable Poly Single Mesh Porque agora nós estamos importando Tudo separado E agora Unique Wire Color E Import Materials Vamos desmarcar Importamos Mesmo procedimento aqui na presilha Agora vou até testar aqui antes Aparentemente tá ok Vamos lá na presilha Então vamos Import Presilha Import Single Mesh Editable Poly Sem os materiais Então importamos aqui a presilha A presilha também Está ok Está unificada Aqui se eu selecionar Os elementos Ele vai selecionar o elemento por completo Tá ok E agora é só exportar esse objeto Mais uma vez Vamos conferir rapidinho Como que tá o mapeamento do objeto Através do Unwarp e o VW E o mapeamento agora sim está perfeito Ele se manteve exatamente igual Nós criamos lá no ZBrush Então nem vou conferir os outros objetos não Vou simplesmente aqui Aumentar um pouquinho também O tamanho dele Tá Podemos aumentar aqui proporcional Vou deixar aqui um objeto um pouquinho maior Dentro do meu grid E agora vamos exportar Então vamos exportar Exportar como colchonete Correta né Colchonete Correção Outra coisa também importante Quase que eu me esqueço aqui Os nossos objetos Eles tem que estar renomeados Tá Então muito cuidado Na hora que nós importamos novamente os objetos É bom vir aqui e conferir se o nome está certinho O nome dos três objetos aqui estão bem definidos Agora sim Vamos exportar os objetos como colchonete Correção Ou modelo completo Colchonete modelo completo Vamos salvar como OBJ No preset ZBrush Exportamos Tudo ok Nenhum problema aqui na exportação Tá Lembrando que Os objetos Todos eles Devem estar perfeitamente mapeados Aqui por exemplo Estão perfeitamente mapeados Vou só passar aqui para Desencargo de consciência Porque caso contrário O próximo programa não vai abrir Se tiver um errinho pequeno no mapa Se ele tiver saindo para fora aqui Um milímetro Ele não vai abrir no programa Então temos aqui o mapeamento perfeito Podemos manter aqui os objetos aqui dentro do 3D Max Mesmo não precisa movê-los agora E podemos passar para a próxima videoaula Onde nós vamos aprender a fazer a composição Através do Quixel Vamos compor as texturas E fazer uma pintura bastante interessante De ir para games